Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando os problemas fazem o coração pesar. Bom silêncio. Então eu paro no meio do silêncio. Então eu paro no meio do silêncio. Até que venhas ao meu lado sentar. Olha que detalhe. Até que venhas ao meu lado sentar. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando os problemas fazem o coração pesar. Então eu paro no meio do silêncio. Então eu paro no meio do silêncio. Até que venhas ao meu lado sentar. Até que venhas ao meu lado sentar. Mais uma vez. Quando estou triste. Minha alma está cansada. Quando os problemas fazem o meu coração pesar. Quando os problemas fazem o coração pesar. Então eu paro no meio do silêncio. Então eu paro no meio do silêncio. que venhas ao meu lado sentar. Quinta-feira nós sentamos essa música. Que venhas ao meu lado. Erga as mãos. Tu me levantas. Tu me levantas. Para alcançar montanhas. Para alcançar montanhas. Tu me levantas. Para alcançar montanhas. Para alcançar montanhas. Deus me levanta Mais do que eu possa alcançar De novo Tu me levantas Tu me levantas Pra alcançar montanhas Tu me levantas Pra andar sobre o mar Pra andar sobre o mar E em Deus braço Eu sinto que sou forte Deus me levanta Mais do que eu possa alcançar Mais do que eu possa alcançar Erga as mãos Tu me levantas Tu me levantas Pra alcançar montanhas Tu me levantas Tu me levantas Pra andar sobre o mar E em Deus braço Eu sinto que sou forte Deus me levanta Deus me levanta Mais do que eu possa alcançar Saboreando Tu me levantas Tu me levantas Tu me levantas Pra alcançar montanhas Tu me levantas Tu me levantas Tu me levantas Mais do que eu possa alcançar Tu me levantas Pra alcançar a montanha Tu me levantas Pra andar sobre o mar E em teus braços Eu sinto que sou forte Deus me levanta Mais do que eu posso alcançar A valia cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Nossa Senhora